Quando a professora Lili Wex anunciou essa vinda da pesquisa de Oxford, dessa fase da vacina, eu me voluntaria imediatamente com essa vontade, com essa necessidade de poder ajudar as pessoas, uma vez que o critério de inclusão é o profissional de saúde que atua na linha de frente, que está exposta à contaminação. Eu me enquadro neste requisito, neste critério, e fiz imediatamente a minha inscrição e dessa forma fui chamada e tornei-se a número 1 da pesquisa nessa fase 3. Houve uma avaliação da minha sorologia, um teste de gravidez também negativo, e só dessa forma que eu pude receber a vacina. É uma pesquisa, um estudo randomizado, portanto, com dois grupos, um grupo que recebeu a vacina para a Covid-19 e um grupo que recebeu uma vacina controle. Fiquei em observação por meia hora, por uma equipe médica, e já fui liberada e tenho, desde então, alimentado um diário eletrônico, informando meus sinais, meus sintomas, sobretudo minha temperatura corporal. Não apresentei nenhum evento diverso, nenhuma reação. Vida normal, trabalho normal, a mesma exposição quanto ao vírus, e com essa esperança de o estudo trazer as respostas, ou seja, o meu desejo é essa imunização que tanto desejamos para frente a esse vírus, essa doença mortal. Quanto aos familiares, as pessoas que estão próximas a mim, no momento que tomei a decisão de ser voluntária, eles foram comunicados, não houve uma discussão. A minha mãe, por ser uma profissional de saúde, 36 anos, eu cresci com a minha mãe dentro de um hospital. Portanto, eu sempre tive dentro da minha, em casa, o desejo de ajudar as pessoas. Vem muito da minha mãe. Ela ficou preocupada, mas aí ela me deu muito apoio. Eu quero vê-la, né? Para vê-la, eu preciso ajudar numa vacina, para deixá-la segura. Não é só eu, acho que todo mundo, tem um monte de gente igual a mim, né? De querer estar com as pessoas, e abraçar as pessoas, e conviver como a gente convivia, né? Eu quero trazer para ela e para todas as mães e todas as pessoas que estão em casa, que precisam de uma segurança, de uma proteção. Você não sai hoje sem máscara, destemido na rua, que o meu desejo vem muito ao encontro desses elementos todos, dos quais eu mencionei, mas de trazer uma vacina segura e acesso para todos. É o que eu, como voluntária, desejo, e como cidadã também, exercendo uma ação e um ato de colaboração e de amor, sobretudo. quando eu me disponho para ser voluntária de uma pesquisa dessa magnitude.